Música Boa tarde, né gente? Gente, porque aqui estamos de boa tarde, né Rubi? Olha quem tá por aqui, ó, dona Rubi. Gente, tô de baby doll, porque o calor aqui tá demais. Aqui é o quê? Umas 4, 5 horas da tarde. Vou iniciar esse vídeo com vocês. Não vou finalizar ele hoje, tá? Ó, o quintal tá mais ou menos limpo, tá gente? Mas tá aguadinho. Lá se vem a mel, o bacheiro não, toda. Vou ali no curral, que vocês viram aí no vídeo do Marco, né? Que tá terminando ali o curral, o barracão, tá arrumando uns trem lá. E eu nem fui lá ainda, vou lá mostrar pra vocês. Eu vou, porque ela foi pra lá e disse que era pra mim ir pra lá. Eu vou bem aqui, ver se ainda tem caju. Ai, que delícia, olha. Olha aqui, gente, que maravilha. Você tá doido? Olha os passarinhos aqui comendo. Tadinho dos bichinhos, olha. Gente, quem aí ama esses murchinhos que caem? Pra mim é os mais docinhos, ó. Aí vamos lá no curral, que o Marco escreve pra mim lá ver o que tá sendo feito. Bora, Rubi, lá. Mas eu, eu vou lá. Ó, gente, tá vendo que essa porteira aqui da porta tá caída? Vai arrumar tudo. Vocês não tão vendo por causa do reflexo. Mas tem uma porteira nova ali, hein? Ó, nossas palmeiras aqui tá bonita. As árvores tristes também. Não choveu mais por aqui, né? Colocando esteco aqui, ó. Delícia. Aqui, gente, é finalzinho da tarde, ó. Olha, tá vendo? Aí aqui eles estavam ajeitando tudo. Lembra que aqui o barracão não tava coberto todo? Tava esse pedaço aqui sem cobrir? Tinha oito homens aqui hoje, gente, trabalhando. Eu ia até gravar pra vocês eu fazendo almoço, mas foi impossível gravar. Uma cerveceira. Olha aí, gente, agora temos o barracão todo encimentado. Olha o YouTube aí gravando tudo, gente, ó. Gente, olha aí, ó. Essas porteiras vêm aqui caídas, tudo dia eles vão arrumar. Vai ajeitar tudo. Aí deixa eu mostrar daqui pra vocês, que aí vocês veem. Ó, tá vendo? Terminou aqui o barracão, porque esse pedaço aqui todinho tava sem cobrir. Aí os rapazes vieram, soldaram, arrumaram. Vou mostrar pra vocês ali as porteiras, que o Marco tá gravando ali. Eu não fui atrapalhar. Aí vou mostrar pra vocês aqui o que que tá sendo feito no curral. Aí vocês vão lá no canal. Ó, pra vocês verem, gente, tudo que vai acontecer aqui, vai lá no canal do Marco. Vocês se inscrevam lá e assistem tudo por lá. Como é que é o nome disso aqui, meu bem? Fosso? Fosso, gente, ó. É um negócio aqui, complementação da ordem. Que aí fica mais fácil das vacas... A vaca vai vir aqui, ó. Eu vou só pegar a teteira aqui. É, porque esse fosso prende a vaca dentro. É como se fosse um... Não, meu bem. Aí quem prende o fosso, é eu vou ficar dentro. A vaca vai ficar aqui no curral. Pois é, eu sei. Aí é um buraco que tu vai ficar dentro. É. Aí a vaca vai ficar aí do lado de fora. Ficar aqui do lado de fora, no curralzinho dela aqui. Pois é, mas tipo preso, é... Tipo preso. É, é isso que eu tava explicando. Não, o fosso não prende a vaca, não. O fosso é pra mim. É, tu fica aí dentro do buraco. Ah, entendi agora. Que eu tava invertendo as ordens. Aí, gente, tá fazendo aqui, ó. É uma complementação da ordenha. Mão de obra. É pra melhoramento, né, gente? Dizem. E as vacas do Marco, gente, que foi pra ordenha, nenhuma quer mais as mãos dele, tirando o leite dela lá, não. Só que é a ordenha. Então, a gente tá fazendo essa... Terminando, na verdade, a ordenha, né? Porque a ordenha foi colocada aqui. Mas não tinha colocado o fosso, né? A gente não ia colocar, mas depois optou por colocar. Então, estamos tendo esse trabalho aqui. Mas aí, ó. É, o barracão finalizado. Tanto que ficou top, gente, ó. Era feio demais aqueles restos de ferro aqui, ó. Sem as telhas. Aí, deixa eu mostrar ali pra vocês. Deixa eu ir aqui. Gente, minhas pernas tá tão ruim. Tô ficando velha demais. Aí, tá meio bagunçado aqui, gente, porque tá arrumando. Deixa eu mostrar pra vocês aqui as porteiras. Ó, gente, a trabalheira. Tirou todas essas broquetes aqui, ó. Que era dali. Aí, tirou. Olha aqui as porteiras, ó. Que o pessoal, os rapazes trouxeram. Essas aqui ali das portas da casa, né, meu bem? Lá, que elas que tá caídas. Essas aqui é lá pra frente, né? Olha aí, gente. Uma, duas, três, quatro. Quatro porteiras, ó. De ferro. Aí, o rapaz já pintou tudo de azul. Tanto que ficou top as porteiras, gente. Ó, que é aquela lá que caiu. E aquela lá que caiu. E outras dali, que eu não sei aonde. Eu sei que duas é dali. Olha aí, ó. As porteironas. Top, que o rapaz fez. E é isso, gente. Aos poucos, a gente vai organizando. Nós estamos começando pelo curral. Aí, a reforma vai chegar lá na casa. Com fé em Jesus Cristo. Né, meu bem? Aqui, gente, ó. O cara não é fraco, não, gente, ó. Tem escritório e tudo mais aqui, ó. Acondicionado. Olha aí a nossa fazenda, gente, ó. Aí, não tinha feito o quiosque ainda. Tem que atualizar, né, meu bem? Tem que pedir o cara que veio tirar a foto. Pois é, pra botar com o quiosque, ó. Que agora a foto vai ficar mais bonita, né? É. As plantas que não tinha ali, ó. Olha aí, gente. Isso aqui era antes do quiosque, ó. Que tirou de helicóptero. Ih, não tinha um barracão. Não, não tinha nada, não. Tudo verdinho. É, foi assim que nós mudamos pra cá. Gente, vou mostrar pra vocês ali, ó. Olha quem tá ali. A Galizézinha com seus dois pintinhos. Valente, não. Pensa. Olha que bonitinha, gente. E aí, eu vou mostrar pra vocês ali que a branquinha, gente, tá chocando de novo. Seis ovos. Olha aí, gente. Uma daquelas porteiras é pra essa aqui, ó. Que caiu. Oi. Vou mandar? Não, minha filha. Minhas pernas tão ruim hoje, Rebeca. Não, vai lá. Tô sozinha. Enquanto eu, mas teu pai, tamo aqui na porta, ó. Vai lá. Pode ir até ali, ó. Vai. Acho que eu vou até lá naquele lugar. Não vai até no Mataburro. Vai só até ali. Não vai até no Mataburro, mulher. Vai amarrar esse cabelo, minha filha. Tá pura e a mulher da abóbora. Oi, gente. Quem também tá por aqui, acho que eu não mostrei aqui no canal. Só lá no Instagram. Ó. A Rubi já quer um carinho. A Prestige, gente. Para aí, Rubi. Deixa eu mostrar a Prestige, que agora é o momento dela. Eu já falei contigo, Sá. Mas espera ainda, Rubi. Como é que você é tão egoísta assim, Sá? Ó, gente. A Prestige. Deixa eu mostrar. Para aí, Rubi. Ó, gente. O nome dela, a Pela colocou de Prestige. Uma bezerrinha. A vaca não rejeitou ela. Ela não conseguiu mamar na vaca, porque o Marco disse que o peito da vaca era muito grosso. Ela não conseguiu mamar. Aí, para ela, senão ela não escapava, né? Aí, o Marcos trouxe e estávamos dando aqui mamadeira para ela. Olha o tanto que é lindo. Olha o tanto que é a coisa mais linda. É linda demais. Olha. A Rubi toda carinhosa. Né, né, coina linda? Não é, Rubi? Bora, bora. Vem, vem. Gente, aí, bem aqui, ó. Olha que interessante. Está a galizezinha branca lá chocando. E vocês acreditam que o pintinho está lá chocando junto com ela o outro que nasceu. E ela está chocando seis, gente. A coisa mais lindinha. Amo, Deus. E o pintinho dela, gente, o velhinho lá, ó, não sai daí. Só para comer. Então, em breve, em breve teremos uma tropa de galizezé. Garnizé, né, gente? Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Tudo bem? Estou aí? Dando continuidade ao nosso vídeo de ontem, né? Estou aqui, gente, pegada, garrada. Lavando as vasilhas aqui. Já dei mamar ali para a bezerrinha. Eu até ia mostrar para vocês. E aí, quando eu lembrei de filmar, ela já estava mamando. Mas vou lá agora e ia mostrar ela para vocês. Todo dia ela toma seis mamadeiras, gente. É duas de manhã, duas de tarde, duas de tardezinha. Para ficar forte, né? E aí eu vou ajeitar os trem aqui. Vou fazer uns pão de queijo hoje com vocês. Eu estou com um monte de receita, gente, para gravar muito vídeo. O problema que está tendo é tempo, falta do tempo. Uma correria. Mas eu vou gravar para vocês aqui. Vou lavar as vasilhas aqui para a gente fazer um pãozinho de queijo. E congelar. Que aí facilita demais a vida do ano de casa, né? Gente, eu já estou aqui com meus ingredientes para fazer o nosso pão de queijo. No fogo já coloquei o leite, a água e vou colocar o óleo. Ó, coloquei aqui, gente, 300 ml de água, 300 ml de leite, 250 ml de óleo. No meu caso, eu usei a banha, tá? Quando ele ferver ali, a gente vai para os nossos ingredientes lá. Gente, ó, os ingredientes no fogo, até levantar a fervura. Ah, deixa eu mostrar uma coisa para vocês também. Eu vou fazer hoje. Lembra que eu falei para vocês que eu nunca fiz com polvilho azedo? Eu vou usar o polvilho azedo. Ele é granuladinho assim, ó. Dizem que é melhor para pão de queijo. Eu nunca prestei atenção nisso, tá? Então, hoje eu vou testar. É um quilo de polvilho, tá, gente? Coloquei o pacote todinho aqui. E aí a gente vai escaldar, né, com essa mistura aqui que eu fiz, todo o nosso polvilho. E esperar esfriar para a gente vir com o próximo ingrediente. Ó, mistura tudo aqui, tá? Muito importante isso aqui. Aí, ó, escaldei bem a massa aqui. Aí eu vou esperar essa massa aqui esfriar. E daí eu volto com vocês para a gente amassar aqui e eu dar o ponto no pão de queijo. Bom, pessoal, olha só. Já esfriou a minha massa aqui, ó, bastante, tá? Desliguei minha panela de pressão ali. Vocês, desculpa aí a zoada, gente, mas é porque a gente faz tudo. O meu galizézinho ali tá animado, né? Ó, pra quem não sabe a diferença do polvilho azedo pro polvilho doce, o polvilho azedo tá um cheiro de azedo, é claro, né? E ele é assim, ó, granuladinho, tá? Ainda tá aqui um pouco quente aqui, gente, umas partes, ó. E não é muito bom, tá? Deixa eu ver aqui embaixo, que se eu tiver um pouco quente, eu vou esperar mais um pouco, tá? Porque não é bom amassar com... Ainda tá quente, tá, gente? Vou esperar mais um pouco. Ó, dei uma mexida, gente, esfriou. Porque na parte de baixo, em cima tava frio, né? E a parte de baixo ainda tava um pouco quente. Não é bom você fazer com a massa quente, por quê? Porque ela cozinha os ovos, entendeu? É, derrete o queijo, enfim. Por isso que tem que ter esse processo de esperar, né? Agora, eu vou adicionar sete ovos, tá? E aí, vamos amassar. Três, quatro, cinco, seis, sete. Sete ovos. E agora, gente, ó, é mão na massa. Amassar bem aqui o nosso ovo aqui, juntamente com essa massa. Mão na massa. Nossa massa tem que ficar bem mole, tá, gente? Quanto mais mole o seu pão de queijo ficar... Eu digo que pão de queijo bom, o ponto é ponto de brigadeiro. As pessoas sempre perguntam, qual é o ponto do pão de queijo? Ponto de brigadeiro, tá? E quanto mais a sua massa ficar mole, mais seu pão de queijo vai ficar gostoso, sabe? Ó, cadinho lá dentro. Então, aqui, ó, é só varer mesmo a massa, tá? Aqui não é a tela desgrudar da panela, é a tela grudar mesmo na panela. Ó, gente, já sovei bastante, tá? Ó, tá vendo que ela tá uma massa que tá grudada mesmo? É sova, viu, gente? Você tem que bater bem assim, ó, esfregando, sabe? Amassa assim. Aí ela tá grudando na panela. Aí agora, eu venho com queijo, queijo curado. Pensa no queijo bom, gente, é isso aqui. Eu vou usar quatro xícaras, tá? De queijo. Dois. Para me dar. Sem ajudante é assim, né, gente? Três e quatro. Pensa no queijo bom, gente, curado. Uma mulher que eu compro aqui, que eu não faço queijo curado. Ó, bem sequinho mesmo. Aí agora, vamos misturar o queijo aqui, junto com a nossa massa. Dissolvando bem, tá, gente? Pão de queijo, tem que ter queijo, né? Ó, misturando tudo aqui. Vou fazer aí ao vivo, que é pra vocês verem, né? Dá um trabalhinho, a massa pesa, mas é assim mesmo, ó. Você vai ajeitando, que aí, ó, você consegue. Loguinho, ó, você já misturou o queijo todinho na massa, tá vendo? Aí agora, é você sovar ela novamente, ó. Quanto mais você bater, vou tirar uma pedaço de queijo aqui. Quanto mais você bater, mais mole ela vai ficar. E aí, e melhor, né? E aí, gente, lembrando que esses pão de queijo aqui, eu vou assar uns agora pra vocês verem, né? Mas eu congelo eles. Porque isso aqui me ajuda demais de manhã aqui com os meninos. Se quiser, vai escolher muito cedo, né? Ó, tá vendo aí, gente, ó? Agora, é sova. Já misturou o queijo todinho aqui, ó, tá vendo? Aí você vai sovando assim, ó. Rasgando o meio que a massa. Tá vendo, gente, que ela tá amolecendo de novo, ó, com sova? Ela dá uma endurecida com queijo, né? Mas aí ela amolece de novo aqui com sova. Ó, gente, já sovei bastante. Outro detalhe, gente, eu coloquei mais um queijo. Ou mais um ovo, tá? Então, foram oito ovos. Por quê? Porque o polvilho, ele é azedo. Então, ele é mais grosso. Então, eu senti que a massa tava pedindo mais um ovo. E foi dito e certo, ó. Coloquei o ovo. Tá top agora, ó. É desse jeito aqui, ó, que a sua massa tem que ficar. Se você quiser bater ela, inclusive, até na batedeira planetária, pode também, tá? Mas olha, ó. Mas se for o polvilho doce, em sete ovos, é o ponto certinho, tá? Eu coloquei mais um que o polvilho azedo é granulado. Ó, esse aqui, tá vendo o ponto, ó? Esse é o ponto, tá, gente? Ó. Esse é o ponto aqui de você pegar com a colher. Agora, eu vou lavar minha mão, pegar as formas e vou vir enrolar com vocês. Eu vou enrolar os pão de queijo e tem duas formas, né? Ou com óleo ou com água. Eu, geralmente, uso água. Vou mostrar pra vocês a diferença. Outra coisa que vocês podem perguntar, Marta e o sal. Eu, a receita vai, gente, uma pitada de sal. Eu não coloco porque o meu queijo curado, ele já é salgado, tá? Então, eu não coloco. Aí, agora, eu vou fazendo os pãozinhos de queijo. Eu gosto deles pequenos, né? Vou fazer uns aqui. Já vou colocar ali na e-fryer pra assar, pra vocês verem. Que pode também colocar na e-fryer, gente. Mas, ele, ele sem congelar, tá? Bem bom de sal. Hum, delícia, gente. Ó, amassei uns aqui com óleo. Eu prefiro com água, tá? Por quê? A minha mãe dizia, né? Eu acredito que é verdade. Quando você enrola o pão de queijo com óleo, ele frita por fora. Assim, minha mãe dizia. Então, eu prefiro com água. Geralmente, eu vou pra ali, eu ligo a torneira, né? E vou enrolando eles com a torneira ligada. Vou enrolar aqui e já eu volto com vocês. Eu vou colocar logo esses aqui, ali dentro da e-fryer. Porque quando a gente terminar, eu já mostro pra vocês como que ficou, né? Eu vou colocar aqui, né? Gente, olha aí, ó. Deu essa forma e mais uma forma. E temos aqui, ó, na Ifry. Olha que maravilha, gente. Assando, ó. Nove minutinhos, tá pronto aqui na Ifry, ó. Vou guardar ali no congelador. Gente, olha só pra isso. Brasil, olha o tamanho. É, realmente, gente, cresceu bastante com o azedo, né? Eu não vou colocar todo, não, porque eu não vou comer. Eu vou colocar aqui só pra abrir pra vocês, pra vocês verem. Mas, realmente, gente, cresceu bem mais com o azedo. Então, já fica a dica pra vocês. Deixa eu ver se eu dou conta de partir, né, gente? Porque tá bem quente. Olha. Ai, gente, olha isso. Brasil, até o queijinho lá dentro. Olha isso, Brasil. Hum, cê tá doido. Ó. Hum. Meu Deus. Gente, eu amo fazer... Valei, minha? Olha, ela queimando. Olha, ó, cadinho dentro, tá vendo? Do jeito que eu gosto. Eu amo fazer essas coisas e ter com quem compartilhar, né? No caso, aqui, vocês. E vocês fazerem. E eu fico tão feliz quando vocês dizem que fez, que deu certo, que tanta gente ensinou e vocês não aprendeu. Comigo, vocês aprendeu a fermentação natural. Gente, cada vez que alguém me fala que conseguiu fazer a fermentação natural, eu fico tão feliz. Porque eu sei o quanto que eu queria fazer essa fermentação, nunca tinha encontrado, porque a gente mora num lugar, né, onde não é comum ter essa fermentação natural, porque ela é mais lá pro sul. Eu encontrei a amiga da mãe do amigo da Pérola, que deu, né? Já contei essa história aqui. Então, eu fico tão feliz quando vocês conseguem, quando vocês fazem, que vocês me marcam. Enfim. E olha aí, ó. Lembrando que os ingredientes estarão na descrição do vídeo, tá? Olha que alegria isso aqui, gente. Cê tá doido? Hum. Tem um gostinho de azedo. Um cheirinho também, né? A minha mãe fazia muito polvilho azedo, tá, gente? Minha mãe fazia polva, polvilho azedo, enfim. E aí fica... Cês viram a casquinha por fora, né? E dentro, ocado. Verdadeiro pão de queijo, gente. É isso aqui, ó. Hum. Meu Deus. E aí, ó. E aí, ó.